Alimento Diário, Série E, Palavra, Vida e Edificação Título do volume 4, O Zelo pela Casa de Deus Título da semana 1, O Zelo pela Casa de Deus Autor Pedro Dong Segunda-feira, ler com oração João capítulo 2, versículo 10 Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente, servem o inferior Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora Uma vida da igreja cheia de alegria O tema desta semana é O Zelo pela Casa de Deus Ao provar o vinho novo que só Cristo pode produzir Experimentamos a alegria que provém dele E que só é possível porque Jesus é a nossa redenção, justiça e paz O Filho que estava com o Pai Veio ao mundo para realizar a obra desejada pelo Pai E está nos enchendo com o próprio amor ágape de Deus Até a plenitude Ele quer que vivamos nossa vida assim Mantendo-nos na base da unidade da igreja Por meio da unidade do Espírito Santo Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos E emergindo na palavra profética Agindo dessa forma e sendo zelosos pela Casa de Deus Ele e nós seremos um em eterna habitação As bodas em Cana da Galileia Foram um momento marcado por festa e alegria Lá estavam presentes Jesus e seus discípulos A transformação de água em vinho Realizada por Jesus Trouxe alegria ao casamento O viver da igreja é repleto de alegria Graças ao vinho novo produzido pelo Espírito Estamos vivendo um período singular na igreja Onde todos estão imersos na palavra profética Que circula entre nós como sangue Trazendo vida a cada membro do corpo A vida está cheia de alegria De modo que nossas reuniões se tornaram Uma verdadeira festa Se o viver da igreja em nossa cidade Ou micro-região não está tão festivo e alegre E tudo parece convencional e entediante Isso pode ser um sinal de que o vinho Do desfrute se esgotou É hora de convidar Jesus e seus discípulos Para virem estar conosco Se precisarmos de ajuda Não hesitemos em pedir Convidar Jesus significa convidar aquele Que faz chegar até nós a palavra profética Quando a palavra chega A presença do Senhor também chega Por isso convidemos Jesus e seus discípulos Convidemos quem tem desfrutado da palavra E a tem praticado Os adolescentes que são simples e obedientes E também os jovens, os capitães e as tropas Peçamos ajuda aos cooperadores da região Para que com a presença deles A situação da igreja e da região melhore Nas bodas de Caná da Galiléia Foram utilizadas seis talhas de pedra O número seis na Bíblia está relacionado com o homem Que foi criado no sexto dia Ou seja, seis representa a condição humana As seis talhas de pedra Eram usadas para purificação Para a lavagem das mãos em rituais e cerimônias Da lei mosaica Que acabaram se tornando uma prática meramente religiosa e sem vida Isso pode acontecer conosco em nossa localidade Portanto, é preciso chamar Jesus Para que algo divino aconteça Pode ser que a igreja em sua cidade Tenha sido conduzida da maneira convencional Ou ainda não tenha descoberto o tesouro Que é a palavra profética Ou ainda de ênfase a livros antigos De servos do passado Nada há de errado com esses livros Mas sabemos que até a Bíblia sem Cristo é letra morta As escrituras em muitos livros antigos Podem ser usados de forma superficial Como letra morta Sem gerar vida espiritual Se isso acontecer Devemos fazer como a mãe de Jesus Que disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser João 2,5 Como se quisesse dizer Façam tudo conforme sua palavra A palavra de Jesus Precisamos de uma palavra viva Se mesmo tendo a palavra das escrituras E a lei de Moisés Tudo se tornou convencional Religioso e sem vida Está na hora de fazermos tudo Conforme Jesus nos diz No exato momento Agora Ou seja Fazer conforme a palavra profética Essa palavra aplica-se ao momento atual Em Canaba, Galiléia Os serventes agiram De acordo com as instruções Dadas pelo Senhor E encheram as seis talhas de água Obedecendo a sua palavra Em seguida O Senhor instruiu-os A levar a água ao Mestre Sala Quando o Mestre Sala provou a água Percebeu que era um vinho maravilhoso De excelente qualidade E disse ao noivo Que todos servem primeiro o melhor vinho E depois que as pessoas Já se embebedaram Apresentam o vinho de qualidade inferior No entanto, naquele evento O melhor vinho Havia sido reservado para o final O Mestre Sala não sabia Que aquele vinho Era água milagrosamente Transformada em vinho por Jesus Mudemos nosso viver da igreja Vamos agir de acordo Com o que o Senhor está falando Neste momento Se ouvirmos com simplicidade A palavra profética E obedecermos ao que tem sido falado A igreja será revigorada Por ganhar o verdadeiro e melhor vinho Não fiquemos com a água Dos rituais religiosos Vamos revitalizar a vida espiritual Da igreja em nossa cidade Fazendo com que ela, doravante Tenham viver de muita alegria Com os irmãos Fazendo imersão na palavra Pregando o Evangelho Cuidando das pessoas E todas as nossas reuniões Serão uma festa O desejo do Senhor daqui para a frente É que o viver da igreja Tenha reuniões festivas E cheias de desfrute A tristeza já passou Agora é tempo de alegria Escreva a frase Que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo Destacado acima Leitura de apoio O restabelecimento do governo de Deus Livro de Neemias Capítulo 4 De Dong Yulã As três festas Capítulos de 1 a 5 De Dong Yulã E aí Obrigado.